Vamos pegar agora um outro exemplo para você que adotou uma anti-siciliana, como é o caso aqui da Lapin, e tem dificuldade quando o adversário sai da teoria, joga algo totalmente diferente. Dá só uma olhada nessa partida que eu vou mostrar para você agora. Vou abrir aqui o tabuleiro. Olha, é uma partida de um jogador de 2.580 de rating. E do outro lado, um jogador de 2.119. Torneio presencial foi jogado isso aqui. E4, C5, C3 e veio D6. Aqui o jogador de pretas já errou na teoria. E o que acontece? Joga D4 e em poucos lanças a branca já tem um centro aqui na posição. Veio cavalo F6 e cavalo C3. E joga agora A6. E olha que posição boa para jogar de brancas. Você tem toda a liberdade aqui na posição. Suas peças tem um desenvolvimento totalmente tranquilo para fazer. Os dois bispos, o cavalo. E você tem a vantagem do espaço. Isso aqui é muito importante. Vamos seguindo aqui. Joga o bispo G5, V6. E cavalo F3. Dá só uma olhada. As brancas, quanto que elas não ganham de espaço na posição como essa? É muito maior o domínio das brancas do que das pretas na posição que as pretas só estão aqui lutando bem atrás. E querendo não, você ganha essas duas casas aqui. Que é um lugar que você pode colocar suas peças. E quando abrir uma posição, você vai ter muito mais facilidade. E aqui o bispo D3. Cavalo C6. Jogo Roque. Roque. E nesse momento aqui ele já aproveita para começar a extrair uma vantagem. Jogo umas brancas aqui. E algumas vezes a gente faz esse avanço um pouco mais para o meio jogo. Digamos que é para o lance 15. Mas às vezes tem a possibilidade de fazer antes. Que é o caso aqui de avançar E5. Abrindo aqui total espaço para atacar essa posição. Então aqui veio Cavalei 8. Trocou aqui os bispos. Rc1. E H6. E agora é um momento que eu acho bem interessante, bem instrutivo. Joga umas brancas nessa posição. O lance você faria para continuar o ataque aqui. Esse aqui é um lance que às vezes passa despercebido. Porque não é tão tático. Diretamente você vai ganhar algo. Mas é um lance que vai abrir possibilidades muito boas para atacar o Roque adversário. O que fazer de brancas nesse momento aí? Se você estiver pensando muito e não encontrar a ideia, é talvez porque você não conhece esse tipo de posição ainda. E é legal que quando você conhece, vai bater o olho aqui e já vai saber que lance tem que fazer. Onde colocar suas peças e isso vai dar certo. Então, qual o lance fazer de brancas aqui? Seguinte, queremos atacar aqui o Roque adversário. Tem que ver como que nossas peças chegam até lá. Parece que trazer a torre para jogo pode ser que demore um pouquinho ainda. Mas parece que esse Bispo e essa Dama, eles conseguem entrar muito rápido nessa posição. E aqui tem uma manobra muito, muito interessante. Acontece muito isso aí nas posições que o Peão fica isolado, esse Peão aqui. E é jogar aqui o lance Bispo B1. Esse lance aqui é bem legal. Por quê? Aqui o adversário fez D5 e Dama D3 e agora começa um ataque muito direto ao Roque adversário. Nessa posição, o jogador de preta já vai ter algumas dificuldades. Talvez vai ter que fazer um lance estilo G6, que já começa a ficar em posição com umas debilidades. Você pode começar a trazer Dama aqui nas casas pretas, uma ideia. Você pode, em um momento, manobrar esse cavalo para chegar aqui em G6, né? Comente para o H4, claro, né? A Dama está atacando por um momento, né? E começar um ataque nessa posição. Às vezes vai chegar um F4, F5. Então você vê que o jogo das brancas é muito fácil de imaginar o que vai acontecer. Aqui jogou F5. Ele capturou o Ião Passan. O cavalo captura. E cavalo E5. Com a ideia de que se cavalo captura, P1 captura, o cavalo está sendo ameaçado e permite a entrada da Dama na posição. Por exemplo, se o cavalo sai, terei esse cheque e o bispo G6 mate. Então aqui o que aconteceu? Jogou a torre E8. Ele fez torre E1. E começa a ficar bem difícil sua posição. Logo logo o cavalo está entrando na posição. Logo logo pode acontecer temas de cavalo por peão. Talvez até... Não vou dizer que agora vai acontecer, mas muito em breve pode acontecer temas disso. Cavalo por peão, esse peão captura, cavalo aqui por cavalo. Pode acontecer vários temas táticos. Porque está alinhando peças uma na outra. Tem um peão que está virando um peão cravado. Começa com uma posição delicada. E que jogou G5. As brancas mandaram aqui cavalo A4. Com a ideia desse cavalo começar a entrar aqui por B6 ou entrar aqui por C5. E invadir a posição. Veio cavalo B4. Ele jogou cheque. E Dama G7. E a partida aqui acabou muito rápido. Porque depois de Dama Captura, Rei Captura, ele jogou cheque. Veio V8. E cavalo B6. Veio torre B8. Já é só a torre. Jogou Bispo G6. E agora jogou torre D8. E a posição está praticamente acabando com as pretas. E você pode ver. Eu nunca penso das pretas que atravessou a metade do tabuleiro com um cavalo. E não está fazendo nada na posição. Por isso aqui ele mandou cavalo F7. E o jogador de pretas abandonou a partida. Não tem uma casa tão interessante para essa torre. Talvez a única casa que sobrou foi aqui em F8. Pode vir aqui cavalo por H6. E a posição fica extremamente difícil aqui para se jogar. Está caindo muitos peões. A posição está ficando bem complicada. Logo logo pode ter um cavalo por Bispo e perder um peão aqui. Então é uma posição que não vai durar muito tempo. Para o lado das pretas. Então dá só uma olhada aqui. Mesmo que o seu adversário saia de teoria. Joga uma posição diferente. É bem melhor sair de teoria em uma posição que você está bem. Do que sair de teoria em um lugar que você não sabe o que está acontecendo. É exatamente isso que eu trabalho dentro dos meus treinamentos de aberturas. Por quê? Eu sei que meus alunos não vão enfrentar jogadores. Claro, vão enfrentar jogadores que sabem teoria. Mas vão enfrentar muitos jogadores que não sabem. E é aí que está o ouro para você vencer mais partidas. Porque se o jogador já sai da teoria em um lance 3, lance 4. É aí que você vence mais partidas. Porque é aí que você consegue impor o jogo e saber o que fazer. Agora se você está estudando só os lances que você enfrentaria contra um jogador muito mais forte. Um grande mestre. Você vê partidas só do grande mestre jogando uma abertura. Claro que ele não vai jogar D6 aqui. Mas no online é o segundo lance mais jogado. E aí você vai querer estudar o que não acontece nos seus jogos. Ou você quer estudar o que realmente acontece. E o que realmente vai te ajudar a vencer mais partidas. E aí você vai fazer o que realmente vai te ajudar.